Chegamos de novo, povo doido por Jesus. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui mais uma vez no quartinho de oração e eu quero falar sobre destacando-se em contribuir. Muitos de nós somos um destaque em muitas coisas. Tem gente aqui que está me assistindo que é bom em redes sociais. Tem gente aqui que é bom em relacionamentos mesmo. Tem gente aqui que é bom em futebol, bom em culinária, bom em assistir séries da Netflix. Mas a Bíblia nos fala sobre ser destacado em uma área que poucos falam. Quero ler para você o que está aqui em 2 Coríntios capítulo 8, verso 7. Paulo diz assim, Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Paulo está dizendo, vocês são bons na fé, bons na palavra, bons no conhecimento, bons no amor, mas vocês têm que se destacar também no contribuir. Essa é uma área assim tão delicada, porque quando a gente trata desse assunto, logo manifesta aquelas pessoas que têm um Deus chamado Mamon. Se dinheiro é uma coisa que você não gosta de falar facilmente sobre ela, é porque você tem um problema com ela. Na verdade, toda a área da vida sobre a qual você não gosta de falar, é uma área da vida que ainda está ferida em você e que você ainda não levou aos pés da cruz. Nós deveríamos falar de dinheiro e de contribuição da maneira mais tranquila, mas quando isso se torna tabu para você, é porque não foi resolvido ainda. E Paulo está dizendo, se destaquem nesse privilégio de contribuir. Ele chama isso de privilégio. É um privilégio contribuir. Quando damos dízimos, quando damos ofertas, nós estamos nos dando ali, naquele momento, a chance de participar da obra de Deus. Paulo estava falando somente de dízimos e ofertas? Não. Ele estava falando também daquilo que a gente pode fazer por outras pessoas, do destaque que nós podemos ter em entregar uma semente, entregar um dinheiro, entregar uma bênção, seja ela em objeto, seja roupa, seja comida, para alguém que precisa. Paulo está falando de contribuir como um todo. Mas lógico que na mente do apóstolo, ele tem em primeiro lugar o destaque de contribuir, o destaque de trazer dízimos e ofertas para a casa de Deus. Você tem sido um destaque nessa área? Muitas pessoas não têm se destacado. E elas dizem o que um dia um professor de inglês falou para mim. Ele me disse assim, Lucinho, eu não dizimo porque não sobra. Eu falei, é o contrário. Não sobra porque você não dizima. É bem por aí. Nós precisamos entender a importância de se destacar nisso. Eu aprendi a segredo há muitos anos. Eu comecei a pedir para Deus, Deus, faz subir o meu dízimo. Faz subir a minha oferta. Porque se o meu dízimo e a minha oferta subir, é porque o meu salário subiu antes. Nós devemos pedir para Deus, Deus, faz de 2022 o ano onde eu mais vou me destacar em contribuir. Porque se eu contribuir com a tua obra, significa que a minha vida financeira foi transformada. Quem sabe você está vivendo uma situação financeira tão delicada e você precisa de uma resposta de Deus. Deus está dizendo para você hoje, através desse simples vídeo, destaque-se primeiro em contribuir. Ah, mas eu não tenho. Amigo, você primeiro tem que ser generoso para depois ser próspero. Nunca você vai ser próspero para depois ser generoso. Nunca. A regra está invertida. Ah, o dia que Deus me abençoar, eu vou dar. Se você falou isso aí, você já está completamente equivocado. Primeiro você dá, mesmo na necessidade, na luta, passando pitimba. Depois você vai ver Deus entrar com o milagre, com a provisão para você. Pai, eu abençoo cada vida que me assiste. E eu te peço, Pai, nos ajude a nos destacar em contribuir. Muitos de nós somos destaque em pedir. Somos destaque em fazer mimimi. Somos destaque em nos fazer de vítima. Mas poucos querem se destacar em contribuir com a tua obra, contribuir com a tua casa, ou contribuir com outros seres humanos que precisam. Eu te peço, nos ajuda nisso. Nos faz crescer nas nossas contribuições. Em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, me dá aquele like. Se inscreve no meu canal aí. Manda esse vídeo para um monte de gente, principalmente dos grupos da igreja. Passa na loja do Lucinha, adquira esse livro aqui. O Propósito e o Poder do Amor e do Casamento, do doutor Miles Monroe. Livro extraordinário, esse livro extraordinário. Vai transformar a sua vida para sempre. Na loja do Lucinha temos camisetas como essa também. Eu amo Israel. E tem muitas bíblias. E nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Se você também sonha em conhecer Israel, a Terra Santa, eu e minha família iremos em três caravanas que nós já colocamos todo o roteiro, todos os preços, tudo, tudinho, no site viajecomlucinho.com.br. Dá uma entrada lá sem compromisso. Começa a orar sobre isso. Quem sabe você não vai com a gente numa dessas caravanas. Vai ser show demais.